Maximalista achando que vai comer e morar em Bitcoin Exato, vai comer e morar em Bitcoin O corpo dele é Bitcoin, o corpo dele é confiscado Eu aposto Com o maximalista Se eu tivesse uma sessãozinha Tortura voluntária, o cara tem que ficar Uma hora Eu faço ele entregar a chave, daí a gente faz uma aposta Pego, sei lá, 10% dos fundos dele E daí depois ele transfere a carteira Faço assinado, documento essas coisas Pego 10% dos fundos e depois ele muda de carteira Pra eu não saber as duas palavras, eu aposto Meia horinha é o suficiente pra tirar a carteira do cara Né, é o suficiente Pega o cara, coloca numa tabuinha Inclina dois graus, cabeça dele pra baixo, põe um pouquinho pra cima Ata ele direitinho Uma toalhinha no rosto, dá dois gols assim É o suficiente E chama o waterboarding, procura aí o Hitchens Pegou e sofreu um pouquinho disso aí pra ver, ele não aguentou Pessoal, soltou na hora Eu acho que o maximalista, que vive a base de miojo Né, esse cara aí vai aguentar? O cara não vai aguentar, cara No momento que apertar muito o pulso dele, ele vai começar a falar Perigo Martelo Chocolate É só apertar o pulso dele Como vai começar a falar Daí o cara vai se achar esperto Vou dar a carteira do ladrão KKKKK Né Não, meu filho Não segue quanto dá a primeira carteira Segue a pergunta todas Ou meia hora O que que acontece? Garanto Vai ter gente que vai falar 18 carteiras de uma vez só Se não falar 18 carteiras porque não lembra Vai falar onde é que tá a chave Vai mandar o pessoal ir lá confirmar Ah, tá aqui, ó Garanto pra vocês Não tem quem aguentaria Não tem quem aguentaria Se o cara aguentar Olha Aí, sei lá Eu tenho que dar alguma coisa pra ele Eu tenho que dar Um valor pra ele Onde coloca Tanto dinheiro em cima de uma mesa É isso O cara tem que aguentar qualquer chave O cara coloca lá X dinheiro Faz um smart contract O cara tem que aguentar essa chave Já era Né E vai escalando Tudo voluntário Minha pergunta é Tu acha que o PCC não faria uma coisa dessas? Tu acha que um policial agindo fora da lei Um corrupto não faria uma coisa dessas? Né Tu acha que Você está longe de ser confiscável Porque você tem muito bitcoin? Não tá, cara Não tá Você tá exposto Tá extremamente exposto Principalmente os maximalistas notórios O cara que pega Mora em São Paulo O Curitiba O Porto Alegre Cidade Grande Rio de Janeiro Mora na zona urbanoide E o cara tá lá Com o megafone No Twitter Have fun Stay in poor Ah, eu tenho bitcoin Vocês não KKKKKKKKK KKKKK Siga o bitcoin Nossa, Fernando Uri Que lindo Me come Nossa, olha que top Eu tenho bitcoin Todas as outras moedas São shitcoin Safe é muito top Gosto dele Taleb, pau no cu Foda-se ele O que tu vai fazer Tem gente que tá aí 24 horas Barra 7 Fazendo propaganda Que ele tem bitcoin Tu acha que esse cara não é um alvo Tu acha que o pessoal não vai atrás desse cara Ah não Porque o cara é super hacker Beleza Chega dois caras Dá um pé na porta Derruba a porta O que esse cara vai fazer Vai dar alt-f4 nos caras Vai dar control-t-del nos caras Né Vai fazer o que Como ele vai se salvar em pdf Por acaso O que o cara vai fazer O cara tá fudido O cara vai pegar Olha O malu vai tomar o gole Vai ser torturado pro resto da vida Porque é o seguinte Com coisas que eu tô falando de meia horinha Meia horinha sem perder amizade Né O que acontece Eu paro Provento pra vocês que eu paro O cara quando receber ali as coisas Vai te mantendo no cativeiro por uns dias Vai te espancar Eu nem vou deixar roxo Só vou ferir o orgulho O cara vai te espancar O cara vai fazer de tudo E tu vai entregar todas as criptas que tu tem E tu vai desejar entregar as que tu não tem E quando você tá lá falando Nossa Eu tenho muito bitcoin O cara vai achar que tu tem 4 ou 5 bitcoins Sendo que tu não tem nem 10 centavos O que que você vai fazer Pergunta essa O que que você vai fazer Né Vai tá fudido e mal pago Não vai ter opção Ponto é isso Você entregaria o que tem também Sim Eu entregaria Detalhe que eu não estou nessa ideia Que eu sou inconfiscável Que eu sou bitcoin Que eu me alimento de bitcoin Eu estou dizendo às pessoas O seu corpo é confiscável O problema é que o maximalista Ele fala Ah porque meu bitcoin é confiscável E se tu for pego E se tu for confiscado Tu resiste a tortura Eu sei que eu não resisto O cara que pega e fala que resiste Está mentindo Por isso eu tô dizendo Meia horinha Meia horinha Eu sei o que que eu O que que faria eu entregar Né Eu sei o que faria eu entregar Eu faria com essa pessoa E olha Se não entregar Nos últimos 5 minutos Nos 2 minutos pro No segundo tempo Né Eu chamaria alguém mais criativo que eu Se fosse o caso Eu ouviria uns 4 vídeos do Kog Falando o que que ele faria com o bandido E a gente dá um jeito A gente porta umas formigas do candela Mas o que eu tô dizendo é assim Ah claro é um absurdo Eu sei que ninguém vai aceitar ser torturado O ponto que eu tô dizendo é Você realmente acha que você segura uma tortura? Você realmente acha que você não precisa focar no seu corpo? Não só sua saúde mental como física Sua alimentação Tudo isso Você estar num lugar onde seja difícil O pessoal te achar Não no meio de uma cidade Você não acha que isso é importante? Ou você acha que o importante é ter Número grande dentro da carteira Porque é memorizado 12 ou 24 palavras? Né O que que eu tô fazendo? O ponto é esse Exatamente Se o seu plano é resistir à tortura Ele já perdeu Né Exatamente Esse é o ponto Porque o maximalista Ele acha que é no final Só tu não falar as palavras Ah Só fica quieto Cara Tem muita coisa que dá pra fazer Tem muita coisa Os caras podem te picar todo O pessoal pode fazer qualquer coisa Porque assim ó O objetivo deles vai te deixar vivo O objetivo deles é pegar teu dinheiro Se tu pega e pensa Ah que não sei o que Ah se eu for torturado eu resisto Cara tu vai morrer em cativeiro Tu vai morrer sob tortura Ah